E agora nós vamos ter a execução do Hino Nacional Brasileiro. É a primeira surpresa. A bandeira do Brasil será hasteada pelo comando da Polícia Ambiental do Rio de Janeiro. Portanto, a bandeira será hasteada pelo comando da Polícia Ambiental do Rio de Janeiro. E aí está ele, Paulinho da Viola. Acompanhado por um conjunto de cordas. Ouviram do Iberanga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios púlgidos Brilhou do céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada e volatrada Salve, salve Brasil, um sonho intenso Um raio lívido De amor e de esperança A terra desce Sem teu formoso céu Risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, invável e do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras línguas do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo esmã Gente, pátria amada Brasil Mas Tiago, pavilhão brasileiro Ao som do hino nacional Numa belíssima interpretação De Paulinho da Viola E o teu futuro espelha